Oiê pessoal, tudo bom? Começando mais um vídeo e hoje é dia do que gente? De espadei. Aquele dia que a gente se cuida juntas, que a gente testa produto novo juntos, que a gente faz aquele espadei completo, dá cabeça aos pés, todos os meus cuidados, compartilha as minhas dicas, enfim. Hoje é dia de você pegar os seus produtos aí, vir comigo e fazer um espadei, cuidar da sua autoestima, de dentro pra fora, de fora pra dentro, enfim, cuidar de você. Então se você já gosta de vídeo de espadei, tá aqui batendo cartão todo mês no canal, deixa seu like, se você ainda não é inscrito e chegou por esse vídeo, já se inscreve aqui embaixo e vamos ao que interessa, gente. Dar um jeito nesse cabelo, nessa pele, nesse corpíteo e fazer um espadei completo em casa. Vem comigo! Bom, produtinhos separados, tem lançamento, olha só, gente. Tem vários produtinhos aqui, produtinhos que eu nunca usei, produtinhos que eu amo. Então, com esse spoilerzinho, hora de começar a espadeira. E aí E aí E aí Vamos lá. Bom gente, cabelinho devidamente lavado, já apliquei a máscara, o shampoo, o condicionador. E já vou dar minhas primeiras impressões sobre a nova linha da seda com a Nina Secrets. Gente, linha cheirosa. Primeira impressão assim, o cheiro, muito cheirosa. Eu até gostei mais do cheiro dessa do que aquela primeira micelar, que já é um cheiro bom. O shampoo dessa linha, ele já é mais perolado, o da micelar ele é transparente, então esse aqui ele já é mais perolado. Eu apliquei o shampoo, a máscara, deixei agir por 3 minutinhos, que é o que pede aqui na embalagem. E depois eu apliquei o condicionador e deixei agir por 30 segundos, que é o que também pede na embalagem. Essa aqui é a linha Colágeno e Vitamina C. Regeneração e luminosidade. Um ponto super bacana sobre a máscara é que ela é uma máscara densa, mas ao mesmo tempo ela é leve. Ela é tipo assim, não é aquela máscara que você vai virar e vai cair, mas ao mesmo tempo ela é mais emoliente. Ela não é aquela máscara bem grossa, sabe? Então, mas assim, de primeiro impacto, cheiro, embalagem, proposta também. E a textura na hora de aplicar a máscara, a sensação que eu tive logo de enxaguar o cabelo, é que o cabelo já tava muito macio. E aí agora eu vou continuar seguindo o meu skincare e aí depois a gente finaliza com o creme para pentear. Eu não sou muito de usar creme para pentear. No meu dia a dia, eu não usaria. Esse é um tipo de produto que eu uso pra praia e piscina. Bom, então vamos continuar agora com o skincare. E no pós-banho, apliquei no corpo esse hidratante aqui, que é da The Body Shop, de Blueberry. Na verdade é uma manteiga, ó, tá vendo? Ela tem uma textura, ó, bem consistente de manteiga, tá vendo? É uma manteiga hidratante. Então eu apliquei em todo o meu corpo. Gente, é muito cheirosa. Eu amo essas manteigas da The Body Shop, então usei essa manteiga. Aí agora de sabonete, vamos de Dermotivin. Esse aqui é a versão original. Ele é um sabonete líquido pra pele mista e oleosa. E ele é perfeito pro meu tipo de pele. Ele é um dos sabonetes que mais se encaixa pro meu tipo de pele. Esse e o da... e o Activa. Gente, esse sabonete é super refrescante. Ele não tem cheiro de perfume, ele tem cheiro de sabonete. Por isso que eu gosto bastante. Normalmente sabonete eu gosto com esse cheirinho mais neutro. E ele faz bastante espuma, gente. E aí eu vou fazendo assim, às vezes com a fórea um pouco desligada, um pouco ligada. Ai, nada como uma pele devidamente limpa. Bom, agora, gente, depois que eu limpei a minha pele, eu vou tonificar ela. Eu vou usar esse tônico da Salve. Quando eu uso esse tônico, por ser um tônico renovador, eu não preciso esfoliar, tá, gente? Essa é a proposta da marca. Esse aqui é um tônico que tem fissales, amamelis, alcaçuz, H7% e ele é um tônico renovador. Então ele tem essa função de já renovar a pele. Ele não é um tônico normal que você aplica após a esfoliação. Então eu vou aplicar ele. Dá pra você aplicar com as mãos, fazendo massagem, com uma toalhinha. Eu vou aplicar com disquinho de algodão. Bom, pele tonificada, maravilhosa. E aí agora, gente, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar esse extratorzinho de cravos, né, do nariz. Essa fitinha da Biore, vocês encontram em farmácia. Aqui acho que vem 10, vem 10. E é ótima, gente. Assim, não substitui uma limpeza de pele. Eu sempre falo pra vocês quando eu uso, ó, abri assim, que não substitui uma limpeza de pele. Mas entre as suas limpezas, você pode usar se você tiver com algum cravinho te incomodando. Então, a dica é, ó, tira assim, tem que molhar, tá, a parte que você vai colocar a fitinha. Então, molha o nariz e cola a fitinha. Tem que umedecer, tá, gente? Se não umedecer, ele não cola. Bom, e aqui eu tenho que deixar mais ou menos de 15 a 20 minutinhos pra ela secar bem. E depois eu removo. Vou usar duas duplinhas, o meu lábio tá bem ressecado, deu uma esfriada em São Paulo. Então, o meu lábio, ele sente bastante. É que eu fico hidratando todo dia, toda hora, né. Quando fica frio, principalmente, o meu hidratante labial vai embora. Porque eu deixo lá do meu lado e passo toda hora. Vou aplicar esse esfoliante da Top Beauty. Gente, eu amo ele. É um dos melhores esfoliantes que eu já passei. E ele é assim, ó, é uma balinha. Ele é até uma manteiga esfoliante porque ele já vai hidratando. E eu aplico nos lábios, assim, ó. Não precisa tirar, tá, gente? Ele mesmo vai sumindo na boca. Esse esfoliante é maravilhoso. Aí, agora, o que eu vou fazer? Como a minha boca tá super, super ressecada, tô cuidando, tá, gente? Mas ela sofre. Eu vou aplicar esse Cicaplast Balmy. Ele é um cuidado multirreparador calmante. Pra corpo, rosto e lábios. Textura de creme não oleosa. Com 5% de pantenol. Eu adoro também o hidratante labial da Cicaplast. Mas ele é assim, eu uso ele no dia a dia. Como eu tô fazendo spa e eu quero uma hidratação mais potente, eu uso esse daqui, o Balmy, que ele é mais denso. A minha boca vai ficar branca, mas é intencional, tá, gente? Pra poder realmente hidratar. Esse aqui é o Balmy que eu passo nos lábios quando eu não vou sair, quando eu vou ficar em casa. Eu passo e deixo assim pra dar uma boa regenerada. Aí, agora, enquanto essa fitinha vai agindo, eu já vou hidratar a região dos meus olhos. É muito importante você usar um creme pra área dos olhos, porque a área dos olhos é uma área mais sensível. E nem todo hidratante, nem todo creme que você passa no rosto pode ser aplicado na área dos olhos. Às vezes pode machucar, pode assar, porque é uma área que precisa de um cuidado mais delicado. Então eu vou usar esse Revitalift e alurônico pra área dos olhos. Olha, gente, essa rotininha com o rolinho de Jade e o hidratante pra área dos olhos, eu gosto muito de aplicar também de manhã, quando os meus olhos estão bem inchados, sabe? O rolinho de Jade, por ele ser geladinho, ele, tipo, dá uma... um chum, sabe? Vamos lá. Essa daqui da Avene, gosto muito. Então, o ventinho com água termal é a combinação perfeita. Eu gosto bastante, minha esteticista e dermatologista falou que não tem problema usar esse ventiladorzinho, que ele só dá mesmo esse efeito de refrescância e acaba secando. Mas todo produto que você aplica na pele é absorvido pela pele, né? Bem pequenininhos. Eu não sou uma pessoa que sempre fica com muito cravo, tá? Eu não tenho também tendência a muito cravo, aqueles cravos profundos. Mas, não sei se vocês vão conseguir ver. Gente, é difícil de mostrar, porque branco com branco some os cravinhos. Mas, assim, tem um cravinho amarelo aqui, bravo, hein? Não, a sensação no nariz, pós isso, gente, vocês não têm noção. Eu amo essas fitinhas. Se você nunca testou, teste, porque vale a pena. Mas, claro, cravos muito profundos não vai remover, não tem como, gente. É só na extração mesmo, na limpeza de pele. Mas esses superficiais, ele vai melhorar bastante. Aí, na hora de você fazer maquiagem, você vai sentir diferença. Ai, que delícia, gente! Eu tô sentindo o poder do skin care. Uso máscara da Garnier. Essa aqui é a máscara facial com tecido hidrabombi. Quem assistiu o vídeo de comprinhas de farmácia, viu que eu comprei ela e falei que eu ia testar. Ela é uma máscara com extrato de camomila, ácido hialurônico e sérum hidratante. E ela é super úmida. Já é bom. Nada de extraordinário. Também não é um cheiro ruim. Ainda bem. Ela tem essa camada azulzinha e essa branca. Então, a azul vai pra dentro e a branca... Não, é ao contrário. A branca pra dentro e a azul pra fora. Não, não. É. A azul pra dentro e a branca pra fora. Gente, essas máscaras deixam a gente totalmente diferente, né? Monstrinho. Agora, deixar agir por 15 minutos. Mas antes, diquinha. Eu sempre pego, ó, o gelzinho que vem da máscara e aplico no pescoço, no colo, nas mãos. Aplico em tudo. É que com roupão não dá pra mostrar pra vocês. Gente, amei a máscara. Extremamente hidratante. Pra quem tem pele seca, a minha pele eu tava sentindo ela um pouquinho mais seca nessa região aqui, ó. E super, super hidratou. Tá? Bumbumzinho de neném. Mas não é aquela máscara muito cheirosa, né? Um cheiro ok, sabe? Mas super hidratou e essa região tava bem seca. Agora eu tô sentindo ela já bem hidratadinha. Pra finalizar, protetor solar sempre. Nunca se esqueçam da proteção solar, tá, gente? Nenhum cuidado elimina a proteção solar, tá, gente? A parte uma das mais importantes do skincare. Bom, agora vamos usar o cabelinho, finalizar o nosso cabelinho e vou mostrar pra vocês. Hum, gente, ficou muito cheiroso. Tem produto que o cheiro é só no produto, não passa pro cabelo. E é cheirinho de shampoo, não é cheirinho de perfume, eu sempre falo. Não pode ser cheiroso e cheirinho de perfume. Produto de cabelo tem que ser cheiroso, mas com cheirinho de produto de cabelo. Super deslizou a escova sem o creme de pentear. Hum, seda e mina. Já gostei. Ó, gente. Pouquinho só. Vai dar pros dois lados. E vamos lá, ó. Tchan, 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 tchan. Gente, o cabelo ficou... Mara! Bom, meus amores, então é isso. Espadei completo, finalizado. Cabelo hidratadíssimo, macio, cheiroso. Dia de espadei eu deixo o cabelo secar natural, porque, gente, eu falo. É o dia que eu tô tirando pra me cuidar. Por que eu vou maltratar com calor? Mesmo que com protetor térmico, eu evito, sabe? Então eu deixo ele secar natural, pra gente poder deixar ele respirar pelo menos um dia, né? Eu sei que tem muita gente que não seca o cabelo, mas, né, a maioria das pessoas tem costume de secar, fazer o babyliss, fazer uma chapinha, passar uma escova modeladora. Então no espadei deixa a pele respirar, no make e no hot, entendeu? Bom, adorei fazer esse espadei, tô aqui renovada. Espero que vocês façam aí, reproduzam na casa de vocês. Se tiver algum produtinho que vocês querem que eu teste no próximo espadei, deixa aqui embaixo que eu vou procurar. Comprinhas de farmácia que me aguarde, tá? E aí aproveita que eu acho que esse vídeo eu vou colocar pra soltar numa sexta-feira. Isso aí, numa sexta-feira. Confirma aí, edição. Sexta? Hoje é sexta? Hoje aqui não é, mas aí no vídeo é. No dia que vocês vão assistir é. Pra vocês poderem fazer esse espadei no final de semana, tá bom? Então aproveita o sábado, aproveita o domingo. Pega um dia pra se cuidar, pra se renovar. Não precisa de muito tempo, não precisa de muitos produtos. Faz com o que você tem em casa, tá bom? Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. E até o próximo espadei. Porque sim, neste canal, todo mês, tem um espadei pra incentivar você a se cuidar. Beijo, beijo. Fique com Deus e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!